Nos anos 90, em São Paulo, eu tinha uma época muito de repressão em São Paulo. O grafite era uma coisa mal vista, mal interpretada. E nesse momento da minha vida, de depressão, que eu estava com a minha mãe doente, meu pai tinha morrido, a arte naquele momento era uma coisa que me ajudava. Em 98, eu comecei a fazer as primeiras intervenções em lugares abandonados por uma questão de isolamento mesmo, de estar comigo mesmo, e para não ter repressão. Então, eu fiz a primeira intervenção no Moinho Matarazzo, que é uma favela que tem aqui perto. Tinha muitas pessoas que moravam nas ruas. Então, eu comecei a achar que o meu trabalho cabia nessas locações, nas locações de abandono, de exclusão social. E eu, então, por esses motivos, decidi escolher os lugares mais doentes da cidade, os lugares de mais abandono, para levar a minha arte com essa intuição de ajudar, de levar uma mensagem positiva para esses lugares e para essas pessoas que moram nas ruas. São Paulo é uma cidade que tem muito trânsito, muita coisa errada, e eu acho que o grafite pode vir com essa mensagem positiva, de querer mudar o espaço urbano. Eu acho que hoje o meu trabalho está inserido muito também nesse lado social, de toda vez que eu estive em lugares muito degradados de abandono, como favela, embaixo de ponte, eu sempre estive em contato com muitos moradores de rua, com pessoas que não têm oportunidade, que têm uma vida difícil, que é um homeless mesmo. Obrigado! 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 Obrigado!